Música Salve galera, tô aqui o Las Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje pegamos ali invasão de vingança base sem nome Vou mostrar pra você aí como que faz pra você descobrir como que é essa base E se caso você quiser destruir a base inteira, verificar quais são os melhores baús aí Pois eu vou informar a coisa pra vocês Às vezes tem um vídeo no Youtube, porém ele vai pegar as melhores coisas ali pra ele Naquele exato momento que é o que eu vou fazer aqui agora Porém tem outro baú, tem outra sala que ela também é boa dessa base Você pode estar vendo aí qual que você vai querer invadir, beleza? Outra dica aqui galera, é essa aposta de peixes Que é peça e carpa, tá? Ela vai fazer 10 minutos aí, dependendo da receita Se comprou 11, prata ou ouro, né? Vai durar 10 minutos, né? A outra é 15 minutos Essa é de prata, né? É prata, deixa eu ver É prata É isso mesmo, essa estrelinha aqui, prata, né? Beleza? É 15 minutos E a de ouro aí, se eu não me engano, é 20 minutos, tá? Então quanto maior a categoria do peixe, mais tempo vai durar a receita, tá? Pra esse tipo de base aí, que a gente pegou agora, é muito bom, beleza? Porque a gente vai quebrar C4, vai quebrar bastante paredes e tudo mais aí, certo? Essa é uma das dicas aí Agora, vamos lá Apareceu a base aqui sem nome Sem nome nenhum Primeira dica pra você invadir bases Assim, galera, você ir no YouTube mesmo, tá? Você tá assistindo o vídeo aí E você vai pesquisar aí, vai colocar a... A invasão base sem nome É last day, entendeu? Ou invasão base... É base fantasma Last day, entendeu? Aí vai aparecer vários vídeos aí Inclusive alguns vídeos aí do canal Você pode tá colocando last day no final Colocar dark E aí vai aparecer os vídeos que eu já invadi Essa daqui não tem vídeo no canal, se eu não me engano, tá? Eu peguei, eu acho que umas... Eu peguei umas 5 bases dessas diferentes Aí o que você faz, galera? Você vem, entra na base E vê qual que é o layout dela, tá? E aí, ó E qual que é o layout dela? Ó, aí você vê qual que é o layout dela Tá vendo? Aí você procura no YouTube E no YouTube mesmo, galera Você vai assistir o vídeo De como que é essa base Vou precisar tá levando aí Não sei quantas machadinhas e tal Ou você faz esse procedimento aqui, ó Galera, pra você limpar a base inteira Tá? Dá pra você limpar a base inteira Você abre os baús, tá? Cola a pasta E vai fazendo esse procedimento aí Vamos lá Vou mostrar aqui agora, ó Vamos abrir nessa parte Essa é a primeira sala Que a gente vai ter que estourar, tá? Bora aqui Porque os... Eles estavam aqui, tá? Então vamos quebrar Outra sala Beleza Aí, perfeito Nosso primeiro C4 Vou tá adicionando ele aqui, ó Essa é a primeira sala aí Tá? Primeira opção de invasão Pra você aí, tá? Vou adicionar o drone Como eu vou colar a pasta Outra dica aí também Se caso você quiser tá utilizando, tá? Cara, vem com suas melhores Armas aí Vem com o SS Vem com o drone Vem com o cachorro Entendeu? Olha aí, ó Rápido a gente fez Ele me dando toda hora aí, né? Porque vai colar a pasta mesmo Então, não adianta você Vire no modo econômico aí Se for só pra ver Só vir no modo econômico Quando você for finalizar a invasão, tá? Então tá aí Esse é o primeiro baú aí, tá? As armas que a gente conseguiu Vamos quebrar agora Essa outra sala aqui Quebrar Baus tudo aí Que a gente puder, tá? Uma sala aqui Vamos quebrar Essa outra parte aqui Essa Aí Esse aqui, né? 47 vai vir mais zumbis Tá, galera? Pra fazer a eliminação deles Não fica travando Temos outro baú aqui Tinta branca Dois filtros Biletes amarelos Vermelhos Verdes Ali, tá? Deixa eu Vamos chamar aqui A horda de zumbi novamente Quer dizer Olha lá Deixa eles fazerem a eliminação Tá, eu ia cortar essa parte Mas vai ser tão rapidinho E E Também É uma Uma novidade, né, cara? Usando drone Assim, o cachorro Pra vocês verem Como é que é a diferença, né? Utilizando esses recursos aí É até de boa Tá utilizando o drone Porque a gente coloca Ela depois Na Na bancada de acoplagem E Ele vai restaurar Essa energia aí Então tá Tranquilo Beleza? Você pode estar vindo Com aquela bateria, né? A bateria de Pra poder estar Recarregando ele Não é necessário, não Ó, então A gente tem Esse outro baú aqui Vamos quebrar agora ele, tá? Beleza? 4 Tá Então olha aí É um monte de roupas Da SWAT, tá? E viu? Mais uma horda de zumbi ali agora Vamos lá Vamos chamar ela aqui de novo Ah, e outra Que eu te esqueci de falar, hein, galera Deixa o seu likezão aí, mano Beleza? Se você não deixou O seu like ainda Pausa aí um momento aí, né? Deixa o seu like Agora é a hora Beleza? Pra fortalecer Mais likes Se você deixar aí Mas o vídeo Ele fica mais Mais legal Olha lá Beleza? Então pronto Feita a eliminação de todos aí Parado do caramba Esse drone tá fazendo, né, galera? Que não 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 faz barulho, né? Tá bom Que eu continuei sempre assim Tá? Quebrar essa outra sala aqui E ó Agora a gente tem aqui Um Um sinalizador Beleza? É Vai vir o big one, galera Quando ele vai aparecer Consegue 100% Deixa eu ver se a gente consegue Tá? Esperando esse pau aqui Tá? Tem um escarteiro aqui Mais alguns itens ali Tem uma moto Eu vou trazer ele pra cá Olha lá o grandalhão Deixa ele aí Tem uma moto Eita, pega Já Nossa Espera aí, deixa eu colar a pasta É Tem uma moto aqui Que a gente Olha, ela é rara, né? E tem a moto do caçador cego ali também Aí o que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu fechei o jogo completamente E vou realizar a colagem de pasta, tá? Beleza? Ou desinstalar E instalar aí o seu jogo, beleza? Aí ele volta no tempo aí Vamos lá E eu já entro no jogo aí Agora vamos quebrar outra parte aí da base Que é a base que eu vou A parte que eu vou ficar, tá? Essa aqui foi a primeira que eu mostrei Que tem as armas E tem as coisas ali Beleza? Vamos pra outra parte agora Galera, quando a gente faz esse procedimento, ó Voltou tudo Tá vendo, ó? O drone do jeito que estava O C4 Aí a gente entra na base novamente Valendo lembrar Que você não pode ter feito nenhum autosave O que é autosave? Você não pode tirar C4 Não pode tirar nada Das mensagens Dentro aqui da base, tá? Você não pode fazer nada Não pode sair do mapa Entrar de novo Não pode morrer, tá? Beleza? Você do jeito que Do jeito que você entrou aqui, galera Já vem com os materiais necessários aí Entendeu? Agora a outra parte da base É aqui na parte de... Será que essa torreta é diferente? Dois Três Acho que é no quatro No quatro, eu acho Tem um baú aqui Esse é isso mesmo É... É no quatro Porque de qualquer jeito, galera Pode vir com o facãozinho aqui Pra destruir essas torretas aí Beleza? Porque de qualquer jeito aí Tá de boa De qualquer jeito A gente vai ter que quebrar um baú Pra entrar aqui, tá? O drone ele não... Ele não acerta a torreta Beleza? Então, aqui Você pode estar vindo com o facão O telo É... Placa de trânsito No soco, tá? Pra mais no soco Vai demorar mais aí, né, galera? Vamos quebrar essa parte aqui Pra gente ver, ó Pedra aqui, então Essa daqui não seria tão interessante A gente estourar ela Pedra E não tem como a gente escapar, né, galera? É... Tem bancada pra tudo Qualquer lugar Vamos quebrar essas aqui, então, tá? Eu quero... Eu quero pegar essa parte Por conta disso aqui Olha o tanto de couro Olha o tanto de couro, galera Um C4 aqui bem gasto, tá? Eu preferi essa parte aqui da base Aqui, se eu não me engano Tem carne pro cachorro também, ó Tem outro baú aqui Que tem pilha Agora eu não lembro se é esse Vamos ver se é esse aqui Tá? Não, não é Tem ferro Tem um baú aqui que tem pilha, tá? Vamos explorar aí Pra gente ver O drone Fazer eliminação Tá, se eu não tô enganado Espero que eu não esteja enganado Pra ir pra ver se a gente localiza Essas pilhas aí Beleza? Ó, mais couro Tá? Então esse outro baúzinho aqui Também interessante Beleza? Se for só pra pegar esses aqui, ó A torreta ali, tá? É... Será que o drone Ele finaliza todos aí, ó? Beleza? Beleza Vamos quebrar esse outro baú então Pra ver? Ó Então aqui É Os dois não tão tão interessantes Melhor a pedra Né? Aqui também A gente pode tá quebrando essa bancada Pra ver se vai ter um carvalho O problema se a gente quebrar aqui É... A torreta vai ver a gente Vai ter que vir correndo ali Pra... É... Destruir ela, né galera? Beleza? Quebrar esse outro baú aqui pra ver Então temos tábuas Bastante Tô nisso daqui, galera Quebrar essa última bancada aqui pra ver Tá? Ó Ai, tem carvalhos aqui Legal Tem bastante carvalhos refinados Agora eu não lembro onde Eu acho que a pila vai tá do outro lado aqui Mas aí já vai gastar outro C4, tá? É... É, vai gastar C4 Aí não compensa não, tá? Galera Beleza? Vamos quebrar isso aqui pra ver, ó Compensa tá estourando essa parte Vai ter um carvalho, né? Tá? Não compensa não Vai ter tábuas aí Normais, né? Vamos ver isso daqui, ó 28 Tá Tábuas normais também Beleza? Então tá essa sala aqui Tá? Eu vou abrir essa parte por conta 10 Ó, esses três baús aqui tão interessantes Beleza? E esse último baú aqui com carvalhos já refinados Então eu estouro o C4 aqui, né galera? Aqui não precisa E esse aqui também não precisa Vou colar pasta mais uma vez Que tem uma outra opção também pra vocês Vamos lá Ó, mais uma vez aí Galera Resetou tudo E temos uma outra salinha aqui Que eu achei interessante É... Tá mostrando pra vocês aí Beleza? Vamos lá Eu já vou aproveitar e quebrar esses outros baús É, a gente já aproveita e quebra Mais baús aí Então você tem essas duas opções Tem a parte lá de cima lá Que tem couro Tá? Tem essa opção aqui Que... Ó, deixa eu abrir Vamos abrir essa sala aqui Baús aqui não tem nada não Tá? Quebra Mas depois a gente quebra ele Se sobrar barulho aí Tá? Mas não vai ter nada não Tem um que que não gasta Deixa eu ver se gasta esse 4 Pra entrar naquela sala ali Mas a gente tem uma aqui Se caso precisar É, não precisa não Tá? Ó, tem um gerador aqui Que eu esqueci, ó Tem um gerador aqui Dois geradores lá fora Se caso for fazer um bug da morte infinita Tá, galera Tem um bug da morte infinita também É, ó Dá até pra travar aqui Não vai precisar Quebrar esse aqui, ó É... Entendeu? Que dá pra você levar Os 3 geradores, ó Dá pra ter quebrado aqui Nesse baú Esse baú aqui Que tem Tá, mas a gente quebra Esse aqui Não, não é esse não Tem um baú aqui Que tem bastante Tá, galera Não lembro qual que é Tá? Mas a gente aproveita E já quebra esse daqui, ó Borda Tá? O baú Eu acho que é naquela outra Vamos ver aqui, ó Não é não Não é que não, galera Tem uma sala Aqui Que tem um baú Ele tem tintas Bastante tintas Agora eu só não lembro Que baú é esse Tá, ó Caraca Não, não, não Não quebra ele não, caramba Beleza? Vamos quebrar É que esses outros aqui Tá, olha A tua solda da moto Tá começando a travar já o jogo Tá? E aqui também nada Ali é só roupa, tá? Tem uma aqui Que tem um monte de tintas Tá? Ó, alimentação E essas salas aqui Não vai precisar gastar C4 Né, galera? Mas também não tem nada de interessante Né? Deixa eu ver Como é que tá quebrando Tá travando pra churro Dois Vou deixar travando assim mesmo Então eu vou colar pasta mesmo Né, galera? Pra esse aqui, ó Dois Três Três Opa Acabei abrindo a base toda Opa Beleza? É 97 Não, não quebra isso aqui não Tá travando Tá, galera Beleza Ah, nada Deixa eu colar pasta Mais uma vez aqui É outra sala ali Tá, galera? É outra sala ali, galera Vai gastar C4 Mas eu vou mostrar pra vocês aí Beleza? Eu acabei de ver a mensagem aqui No grupo do WhatsApp Aqui também Deixa eu ver qual o nome aqui Da pessoa Vini, né? Se estiver assistindo o vídeo aí Depois é um salve Beleza? Ele comentando ali Como que eu vou ver ali A base sem nome, né? E eu gravando aqui Tá, galera? Então é uma dúvida aí Que a galera tem realmente, tá? Então se você tem essa dúvida aí Tá? Vai te ajudar aí Deixa o likezão Pra fortalecer, beleza? Que ajuda demais Ou não, caramba É na parte de cima ali, ó Já tô acostumado a abrir Nessa sala Nessa sala aqui, tá? Mas tem problema não Vou colocar a pasta mesmo, tá? Beleza? Olha aí, ó Essa sala aqui A gente vai quebrar Essa outra parede Só que se caso você estiver Precisando de tintas, tá? Porque tem Às vezes você tá precisando aí E não tá no início aí, né, galera? Aí tá precisando Bastante de tintas aí Beleza? Aí esse Isso aqui ele vai te ajudar Agora não Matar isso Eu já ia atacando o C4 ali Tá? Não teria problema também, não Deixa eu ajudar aqui agora Beleza Agora não me engano Não sei se é aqui Ou se é aqui Quebrar aqui, então Tá? Aqui eu sei que tem uma parte ali, ó Ó Ele vai abrir essa pequena sala aqui, tá, galera? Ó, tem algumas tintas aqui Mas não é essas, tá? Ou esse Não, também é, né? Mas tem esse pão aqui que tá lotado, tá? Olha aí, galera Essa é vermelha Preta Tá? Deixa eu fazer a iluminação desse aí Tá? Olha aí o tanto Preta, verde, azul Tem um monte, né? E aqui também temos mais algumas também Deixa eu Atenção deles Pra Esse aí, ó Tanto de tintas aí Vamos quebrar já os outros aqui também Beleza? Então finalizamos aí, tá? Ficou com alguma dúvida, galera? Deixem nos comentários aí Beleza? Porém, acredito aí Que tenha ficado Vamos quebrar logo esses bols Que ficaram aqui, né? Beleza? Se assistiu até aqui É Tem a palavra-chave, tá? Vou mandar salve no próximo vídeo Ela já deve ter passado Em algum momento do vídeo Mas eu vou falar isso Caso você É Tá só ouvindo, né? A palavra-chave aí vai ser Invasão, tá? Comentei invasão, galera No próximo vídeo aí Beleza? Eu vou gravando os vídeos aí Entendeu? Quando chegar aí O próximo vídeo Eu vou mandar um salve aí Colocar a figurinha do seu canal E tudo mais Beleza? Então é isso que a gente faz, galera Agora eu vou fechar o jogo completamente aqui Colar pasta mais uma vez Então só pra finalizar aí o vídeo Tá, galera? Agora que a gente já viu Qual é a base O material que você precisa Tira aí os itens Né, galera? Coloca aí uma roupinha de invasão Venha no modo econômico Beleza? A base ela não vai sumir, tá? Ó, pode ver que ainda tá aí 6 horas aí Tá, vou voltar agora na base Vou guardar meu drone Minha VSS Vou pegar ali As machadinhas necessárias aí Você viu? Olhou? Você vai querer gastar um C4? Vai querer gastar dois C4? Vai tá utilizando a habilidade do cachorro Pra fazer menos invasão? Agora é com você Beleza? Já mostrei ali onde estão os baús Você olha Ah, esse baú aí de tinta É interessante Eu quero as tintas Então vai lá e pega as tintas Gostou do couro? Vai lá e pega o couro Pô, dá pra pegar o couro E um pouquinho de arma ali Eu vou gastar esse dois C4 Vai lá Faz isso, beleza? Tá tudo detalhado aí no vídeo Agora é só você ver Qual que é a melhor forma de você invadir aí Beleza? Eu vou ficando por aqui Não vai embora com o likezão Não deixe ele aí pra fortalecer Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau